Fala galera que acompanha o nosso canal Top Nugar seja bem-vindo a mais um vídeo e dessa vez nós Vamos lá, bora ali conferir o trabalho do nosso parceiro no Rio de Janeiro, Márcio da Peninha Autogás de Fiedade O Márcio é um excelente profissional, eu tenho falado isso muitas vezes justamente para atestar quem é do Rio de Janeiro Procura o Márcio que não vai se arrepender pela qualidade do serviço dele, pela honestidade, pelo caráter Então tem uma série de atributos que a gente fica muito feliz de encontrar num convertedor como o Márcio Beleza? Daqui a pouquinho nós estamos aí no Rio de Janeiro e vamos conversar pessoalmente com o Márcio Vamos ver o que ele tem para dizer De antemão quero agradecer aí o carinho de vocês, agradecer a audiência de vocês e daqui a pouco a gente se fala Fica aí com as imagens da saída aqui de Londrina e também da chegada no Rio de Janeiro Tamo junto, deixa aquele like aí no canal Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto